Escorpião Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você será sensível demais para julgar os acontecimentos. Não se for se aparecer firme, você será mais razoável do que normalmente é. É hora de começar uma dieta e cortar o mau hábito. Você descobrirá algumas verdades sobre as pessoas ao seu redor que serão difíceis de aceitar. Isso será uma pensão disfarçada. Você está ficando em melhor forma. Tudo o que você precisa fazer é antecipar as consequências para gastar sua energia de maneira eficaz. Você dará bons passos hoje, mas não haverá descanso merecido para você. No entanto, você ainda terá energia suficiente para ficar com raiva, e isso é um bom sinal. Mas não deixe o estresse consumir você. Humor Não deixe que falsos pretextos o manipulem. Você precisa se dedicar muito a si mesmo e aos seus afazeres pessoais. Não se force a fazer loucuras. Você precisa redirecionar sua atenção para si mesmo em um ambiente calmo. Um pequeno atraso será necessário para consolidar seu projeto. Não seja impaciente. Amor Você estará disposto a se concentrar novamente em si mesmo, a repensar as coisas com sua consciência. Você não vai fingir que está no controle da situação. Poderá desfrutar de momentos intensos. Uma grande mudança está chegando. Pode ser o caso de um relacionamento rompido. Uma volta ao passado ou um desentendimento com seu parceiro. Será uma questão difícil de resolver. Dê um passo para trás e leve as coisas gradualmente. Você irá direto ao objetivo que definiu para si mesmo. Não comprometa movendo-se muito rápido. Mas esteja ciente da possível resistência que você pode encontrar de seu parceiro. Dinheiro Se você se comparar com a trajetória de outras pessoas, vencerá seus medos. É o lado bom da competição. Você será particularmente vulnerável à injustiça. Fique calmo, mas seja firme. Você terá a oportunidade de demonstrar suas habilidades. O reconhecimento seguirá seus esforços. Trabalho Regularidade em seu trabalho diário será mais do que suficiente para você. Termine o que está em execução. Você trabalhará na direção certa. Suas qualidades e força dominantes serão sua força hoje. Sua intuição colocará a sorte do seu lado hoje se você deseja fazer novos contatos profissionais. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã.